Na minha casa No ecrã que os mantém sintonizados com as redes sociais É uma droga que os vicia e manipula e não se lembram de brincar aos jogos tradicionais Anda cá meu neto, já tenho saudade, abraça o teu avô, deixa o teu iPad Vai jogar à bola, andar de biciclete, larga o telemóvel e esquece o tablete Anda cá meu neto, já tenho saudade, abraça o teu avô, deixa o teu iPad Vai jogar à bola, andar de biciclete, larga o telemóvel e esquece o tablete Na minha casa tenho filhos, tenho netos que Deus me deu para criar e dá deseducação Mas acontece, ninguém fala, ninguém ouve, cada um para seu lado, não há comunicação Passam horas de olhos postos no ecrã que os mantém sintonizados com as redes sociais É uma droga que os vicia e manipula e não se lembram de brincar aos jogos tradicionais Anda cá meu neto, já tenho saudade, abraça o teu avô, deixa o teu iPad Vai jogar à bola, andar de biciclete, larga o telemóvel e esquece o tablete Anda cá meu neto, já tenho saudade, abraça o teu avô, deixa o teu iPad Vai jogar à bola, andar de biciclete, larga o telemóvel e esquece o tablete Anda cá meu neto, já tenho saudade, abraça o teu avô, deixa o teu iPad Vai jogar à bola, andar de biciclete, larga o telemóvel e esquece o tablete Vai jogar à bola, andar de biciclete, larga o telemóvel e esquece o tablete Obrigado.